Estamos aqui nessa fila pequenininha, na fila pequenininha para fazer o check-in, mas era tudo certo. Falta aí duas horas e meia para o voo, duas horas e meia para o voo. Tem uma galera que já foi, tem uma galera que está aqui fazendo check-in, tem uma galera que já está lá, né, a Frey e a Isa já estão lá, a Rayane e estou ansiosa, estou um pouquinho ansiosa, não estava ansiosa, mas é... Só um pouquinho ansiosa. Estou falando mais que o normal, entendeu? Um pouquinho ansiosa só. Eu falei para o tia, eu acho que não caiu minha ficha ainda, vai cair a hora que estiver lá. Já caiu um pouquinho na hora que eu peguei o uniforme, a camiseta com o símbolo do Olympia, escrito Mr. Olympia, a hora que eu olhei eu falei, nossa, deu um gelinho assim, tipo, cara, eu vou estar lá, né. Estaremos lá, torcendo, a ansiedade bateu num pouquinho, mas vai dar tudo certo. Por que será que eles trouxeram as marmitas, hein? Vamos dar uma olhada. Vegas, quem sabe, em placar um top 5. Vamos ver, o trânsito está sendo feito, o físico respondeu muito bem essa preparação. Graças a Deus, muito melhor do que esperado. E logo amanhã vocês vão conferir como é que está a atualização aí no canal da Integral Médica, fiquem ligados. Falar real, eu acho que a ficha não caiu ainda, viu. É a realização de um sonho, né. São muitos anos, acho que nós hoje estamos representando milhares de atletas do mundo inteiro que sonham em pisar no Olympia e a gente está indo lá para representar da melhor maneira possível, né. Dentro de todo o nosso esforço, mostrar o nosso trabalho e pisar esse ano, pisar ano que vem e assim até Deus permitir. Não, na ida não, mas na volta com certeza vai. Ah, a gente está pensando em fazer umas compras lá, cara. Não só doce, mas também, mas também. A gente vai trazer alguns alimentos aí para o off, né, e fazer umas comprinhas no geral lá também que a gente já está programando. Vamos levando até umas malas vazias, né. Uma mala dentro da outra, porque tem que levar uma mala vazia, né, para trazer uma coisa de ferro. Volta bem cheia. É isso aí. Ele já está pensando em comprar uma lá para voltar também. Já volta com a vazia e mais uma que vai comprar ainda, né. É. Pegou trânsito, né. É, mano. Eu peguei trânsito aqui dentro de São Paulo, velho. Braguinha já nas lentes. Esqueça tudo. Vamos causar em Vegas. Meu Deus do céu. Como é que eu vou viajar com o Rocha? Troca de lugar comigo perto do lado do meu. Meu. Troca comigo, bota o Rude do meu lado. Não, não vou não. Não, 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 não. Agora é o começo de tudo. Agora vai ser sinistro. Mas estou mais apreensivo pelos atletas. Vamos cuidar aí dos atletas, né. Então a gente está... Eu prometo que eu não vou beber na viagem também. Nem o Rude. Não, não podemos. O tempo está equilibrado, né. Só depois. Então a gente vai estar bem concentrado porque a prioridade dos atletas é ir lá tem que ter cuidado. Realmente para os atletas terem tudo alinhado, fazer compras, fazer tudo. Mas estamos indo em uma comitiva grande. Todo mundo para dar assistência. A braguinha nas lentes. Então se preparem. Está vindo conteúdo todos os dias. Aline, está aí? Ou você perdeu? Pode ser isso que eu estou comendo. Eu estava falando para a Miriam. Não precisava nem ser em Las Vegas. Não podia ser em qualquer outro lugar. Só indo para o Olimpo está ótimo. Agora sim. Foi o que eu estava conversando com a Miriam, com a minha mulher. que a ficha realmente viria a cair quando a gente estivesse com isso aqui na mão. No avião ali e tal. Embarcando. E aí agora a gente... Agora sim a ficha está começando a cair. Nervosismo começando a bater. Mas o trabalho foi feito. Vai continuar sendo feito. E a gente vai apresentar um conjunto muito bom lá. Ah! O basicão do básico. Aqui não é meu. Aqui é da Miriam. Mas o meu é esse aqui, ó. Tilápia. Tem que estar nos saquinhos aqui. Tilápia. Só e... Uma com tilápia e arroz. Mas essa é só para amanhã. Aqui eu estou levando para hoje e para amanhã, né? Porque amanhã quando chegar... Assim que chegar de novo no mercado também fazer as contas. Então a gente já se programa com relação a tudo isso para não dar nada errado. Ah! Já viu o Moraes como é que está, mano? Dá pena, cara. Fala, velho. Ele ia visitar amanhã e no final de semana eu falei, não vai, mano. Eu só fico imaginando o pessoal aí da fila, né? Olha para a gente e fala, cara, de onde saiu esse pessoal? Pode ter certeza, cara. Pode ter certeza. Eu vou passar um pouquinho mais atrás, né? Que eu não me misturo. Eu vou passar reto, mas eles vão tomar um paredão. Gente, eu já perguntei no bastidor uma dúvida sobre as marmitas da Alcione, mas eu vou fazer questão de mostrar para vocês. Ela trouxe todos os saquinhos. O que é isso, amiga? Tilápia? É, tilápia, abóbora, está tudo aqui, ó. E aí quantas refeições você trouxe aí? Abóbora, aí eu trouxe mais frango, ó. Isso aqui é proteína, aqui é o do frango, aí tudo... Olha só. O saquinho é para economizar espaço, né? O saquinho é para economizar espaço, aí eu trago uma marmitinha e aí quando eu quero fazer alguma coisinha eu ponho aqui dentro da marmitinha. Tá, e não estraga no avião, no voo? De jeito nenhum. Mas é um jeito que você preparou, que você me contou, né? Que ajuda. Na airfryer. Na airfryer. Porque aí como desidrata bem, aí dura mais tempo. Dois dias, até três dias. Tá vendo, gente? Se você deixar o líquido do alimento, azeda, né? Azeda. Mas na airfryer ele resseca. Resseca. Desidratou o alimento, não estraga. É uns dois, três dias. Você está comendo normal com sal? Ou não, está sem sal? Com sal normal. Com sal normal. Vai comer agora tilápia e abóbora? Estou barada de fome. Doisinho? Não, é cabeça de peixe, né, Alcione? Não, desculpa. É filé de tilápia. Olha lá na Romênia, ela bateu o pé, cara. Um dia estava estressada. Comprei um peixe inteiro lá, cortando o meio. Falou aí, não quero saber. Eu vou comer a cabeça hoje, tu não vai mentir o meu saco. Estou estressada, mas tá bom. É um jeito para acalmar. Cabeça de peixe acalma. Pode comer, mano. É, faz com o aspirador de pó. 10 graus em Campinas com frio. Então tá bom. Em 2010 a gente foi lá como amador. Agora vamos lá como profissional. E eu trouxe ela comigo aqui para... Não, deixando. Sabe o que foi engraçado? Tem umas amigas que estão viajando para a Bahia. Aí elas indo em casa pegando meus biquínis emprestados. E eu pegando os casacos emprestados. Porque eu estou indo para um frio que eu desconheço. Porque a gente já foi para Portugal, mas quando a gente foi estava no verão. Assim, estava no verão, saindo um pouquinho no verão. Não estava frio, frio. Vamos ver como que vai ser. Mas eu trouxe gorrinho, trouxe luvinha. Mas olha, eu estou suando aqui. Será que eu vou chegar lá com frio? Porque eu sou do contra capaz de chegar lá. É. Vocês estão impostados unidos? É? É onde? Não sei. Não sei, não sabe. Dezessete? Dezessete. Dezessete. É porque assim, é quinze, dezesseis. De quinze a dezoito. De eles. São caras velhos, né? Muito grande. Não tem noção. Não tem noção do tamanho, mas... Lá vai dar uma retenção. Bom, gente. Olha o senhor ali. Está pesando um franguinho da refeição. Bonitinho. Está pesando um franguinho. O arroz vai ficar... O arroz não. Eu como o seu arroz. Não. A salada tem... A salada tem... A salada tem... É, chuchu. É chuchu, gente. Essa saladinha aqui. Olha a saladinha. Dá para aproveitar também da comida do avião. É, a saladinha dá para aproveitar. E aí você vai completar do seu frango. Aí eu vou completar do meu frango. Para dar a quantidade para comer. Para dar a quantidade para comer. Para dar a quantidade. Ela completou. É. Usou só o franguinho. Completou e pegou uma coca zero. Na coca zero o pote. Vai acabar, amiga. Vai acabar, amiga. Vai acabar. A monta um pote de madeira vai quebrar já. Enquanto ela está no pudim, olha. A comida do avião. Ainda fiquei com uma dele também, olha. É. A estratégia é pegar para mim e dar para... Aqui tem 150 gramas de tiramão. Só isso. Sal pesado também. 0.8 gramas Nessa fase a gente começa A controlar ainda mais o saldo Tomara Tomara que depois eu repetir Olha o tamanho do pratinho Pô, esse aqui o braguinha Me deu o pudizinho dele ainda Se não, eu tava na roça O cara falou que se tiver sobrado Ele vai me dar mais um Gente A cara de sono da pessoa Acabamos de chegar no aeroporto de Nova York Que é a primeira parada Então antes de ir pra Vegas Uma curiosidade aí pra galera saber Para-se em Nova York E aí a gente vai pegar a mala Despachar a mala novamente, passar pela imigração Pra depois ir pra Vegas Então a primeira parada é aqui em Nova York Teve gente que conseguiu dormir no voo Teve gente que não Eu dormi assim Eu dormi e acordei Teve gente que não dormiu nada Porque realmente Foram nove horas de voo Mas não é confortável Igual na caminha da sua casa Então é um sono meio picadinho Então tá A galera tá tudo meio Assim com sono Ó O vaguinho pegar Os roxinhos Eu e todo mundo com sono Mas agora são cinco e vinte da manhã aqui Sete e vinte do Brasil Vamos pra Vegas Daqui a pouco é oito horas né O nosso voo tem três horinhas Então agora tem que fazer Só que são três horas Pra ser muito rápido tá Então não pensa assim Ai vou ficar parada três horas no aeroporto Não é rapidão Então a gente já tá indo no fluxo Pra fazer o rolê da bagagem E depois oito horas Já embarcar pra Nova York Aí são mais Seis horas de viagem Quase seis horas de viagem Aí sim vamos chegar No nosso destino final Então é praticamente o dia todo Viajando Mas Vai valer a pena Vamos em Nova York Olha esse dia lindo Olha o ponto sol Nascer do sol né Nascer do sol É da desconto Tá trocando as peças É da final de preparação Tá já normal Sem dormir Sem dormir Nascer do sol Maravilhoso Nascer do sol Muito lindo Muito lindo Não é Não tô sentindo esses nove graus Que tá não Tô com calor 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 Diferente os graus daqui Do grau de São Paulo É Lá em Campinas Nove graus Eu tô com bastante medo Isso aqui ó Cara viajado mano Tecnologia Vivido Quanto que acaba aqui ó Um dois Ó senhora você nem precisa fazer isso ó Só precisa fazer isso ó É É É É do jeito Qual que você quer Europeu Brasileiro Americano Qual você quer Vamos até a Etiópia Tá parando o aeroporto Tá parando o aeroporto Ligou aí? Vem comigo que é sucesso Ó Esqueça tudo Ó Tá parando o aeroporto aqui Tá todo mundo olhando pra ela Conta aí Conta aí Conta aí Sem vergonha Ó Conta aí Até perdemos o Murales e o Sizer Perdemos o Murales e o Sizer Perdemos dois soldados Chegou ainda É E a caminhada é longa A caminhada é longa De lá até aqui Eu vi na frente calada Porque Cara Eu já venho no limite Já venho assim Daquele jeito Já E a coisa de carne já tá feita É Eu achei Um chip de batata doce Sem gordura Sem açúcar Assadinho Maravilhoso Não Realmente A Alcione Ela tá parando Tá parando o aeroporto Ela passa assim A galera tá assim Ó Olhando E aí olha Engraçado ver a galera comentando Todo mundo assim Tipo tá com a mesma roupa É Só um zumbi ali Ó O rosto dele de lado Mastigando Tá fibrando a bochecha Não O passo o pessoal deve achar Esse aí tá Nas últimas Sempre viagem Em final Preparação É cansativa Mas Vale a pena Mas nem o fato De ir sem preparação Eu que não estou Preparação Cansa Meu São nove horas de voo Você não dorme Direito Tá sentado Não é um espação Ainda tem Mais agora Mais um tantão De voo É normal Tá cansado A gente viajou à noite Então você tá à noite Sem dormir É normal E mais um cara De preparação Debilitado Nebilitado Exato É verdade É jequinho brasileiro Toca manha Toca dança Não Mas eu achei Ele falou Vamos passar pela polícia Alfândega Tivemos sorte Foi rapidinho Graças a Deus Passou o bonde Tava rezando Para não parar lá Já no seu sozinho Eu ia me ferrar Mas ficou com gente Aí já era Gente da hora Eu passei Caras bonitos Ó Mas você sabe Que isso é um fator Também Que eu reparei Tanto lá No aeroporto De lá Do Brasil Quanto aqui Quando vê que tem um grupo Você tá representando uma empresa Tá todo mundo uniformizado Tem um olhar diferente Um olhar meio que de respeito Um olhar meio que não Eles De seriedade Entendeu? Comitiva Eu achei Eu percebi isso Do que quando você tá sozinho É diferente Tá todo mundo junto Mesmo uniforme Eles já imaginam E tem várias pessoas Tinham várias pessoas comentando Ah, os olímpicos Então já sabe Quem acompanha Na hora de preencher o cadastro Ele falou Você vai no mesmo voo do Edivan Eu acompanho o trabalho dele Eu falei Olha que bacana Da hora, mano Pô Ele falou Inclusive que perdeu 30 quilos O que preencheu a nossa Eu vi isso, rapaz Ele falou Eu perdi 30 quilos em 6 meses Muito da hora Mas Uma curiosidade aqui Os dois Os dois, ó Primeira vez nos Estados Unidos A gente fala Perder virgindade nos Estados Unidos E aí? Qual a expressão? Qual a sensação? Não, tá tendo um mix de emoções, né? Primeiramente De estar aqui a primeira vez Que já é uma emoção Segundo De estar representando a integral De estar aqui pelo time Apoiando os atletas Isso já é mais uma Um pezinho ali a mais Mas um peso bom, né? Uma responsabilidade Mas é É um mix de sentimentos Eu já Já viajei pra fora Já fui pra Europa Mas pros Estados Unidos Nunca Nunca tinha vindo É Então tá sendo Tá sendo isso Tudo bem Ainda não chegamos a Vegas Estamos em Nova York Imagina quando chegar em Vegas Não, aí Edivan Como tá sentindo aí? Você que vai fazer Estrear pelo Elite É, exatamente O pensamento é esse aí Olímpia Mas só o fato de estar aqui Conhecer os Estados Unidos Pô Estar aqui pela primeira vez É bem diferente Eu também já fui pra Europa Já fui pra Itália, Espanha Mas é diferente E agora Principalmente agora, né? Com essa sensação De realmente Estar aqui De que eu vou representar Lá no maior palco de turismo do mundo Eu tô a arrepiar, mano Cara, ela tá louca Sabe uma coisa que tá a motivar muito? É que eu vivi tudo isso E agora Estando com eles aqui Eu quero ao mesmo tempo Ajudar eles a terem a melhor experiência Dentro de Las Vegas Conhecendo todos os atletas Todas as pessoas que eles Uma vez admiraram como ídolos Agora são rivais Agora Ídolo, ídolo, admiração Mas vai todo mundo subir no palco E estando aqui com a Aline Que é das melhores comunicadoras Que tem no Brasil Que faz um trabalho em Pecava Então tudo que eu pudesse sumar Pra eles decolarem Tô aqui pra isso Pra sumar com eles Mas arrepia só de realmente Pra viver o sonho Juntamente com eles Tudo de novo Que eu já fiz uma vez Vou voltar a repetir Com caras novas Estreando ali no palco da Olimpia Então vai ser Um mix de emoções Que só eles nem vão conseguir explicar Porque a primeira vez É uma pegada muito pesada Mas tô empolgado por eles Vai ser maravilhoso O pessoal tá afiado no inglês, Rudi? Tá indo A Aline tá Eu tô desenrolando, né? Daquele jeito Como eu disse Meu inglês tá em produção A gente tá aprendendo Tô fazendo aulas Mas consegui desenrolar ali Na loja Lá no raio-x Tô desenrolando A gente vai pelo contexto, né? Bom é que assim Algumas coisas não entende Mas você vai no contexto geral E tô desenrolando Tô desenrolando Boa Minha cidade favorita Mas mais que favorita É realmente vir com um grupo fantástico Queremos agradecer também A Integral Médica Por dar todo o suporte Estarmos aqui Nesse momento especial Todo mundo cansado De uma viagem longa Mas Acima de tudo É Algo surreal O sonho se torna realidade Os atletas vão fazer O Mister Olimpia Viemos aqui Pra apoiar os atletas Ajudar com tudo A Integral dando todo o suporte A comitiva tá quase completa Ainda tem Donaire chegando Nando Dani Tem muita gente chegando ainda Mas Francial já tá aqui esperando Isa Piscini tá esperando Rayane tá aí Então vamos Vamos bagunçar Tão muito motivados Chegamos Vegas Vegas baby O que acontecer em Vegas Vai ficar em Vegas Porque alguém vai ser preso aqui Mas agora não Mas bora E logo tem treino Na Dragon's Lair Academia Irmãozão Flex Lewis E pode ser que a gente encontre Várias estrelas Que estão treinando Nessa finalização Já falei com alguns Mas vocês vão ter oportunidade De ver todos aqui Em primeira mão Pelo Braguinha Que veio Para Vegas Para realmente trazer Todo o conteúdo Em primeira mão Para vocês que merecem Que estão sempre apoiando Todos os atletas Os atletas são as estrelas Vamos trabalhar nesse sentido Já era Lábio arrebentando Irmão Lá é suave Faz parte Da trajetória Tem precalços Altos e baixos Faz parte Mas Ao mesmo tempo Tudo acontece Tudo tem uma razão Tem mal Que vem por bem Tá todo mundo unido Todo mundo animado Ele vai com fome Quase morrendo aqui É só pai Dá só Dá só palha Só um pouco Na moral Chegamos aqui As reservas Foram canceladas Por conta Foi reservado Para o dia 5 Hoje é dia 8 Então quando chegamos aqui Como já passaram Três dias O hotel Cancelou As reservas Agora a agência Está a tentar Consertar tudo Já estamos aqui Há mais de uma Mais de uma hora À espera Que realmente Tudo seja resolvido Agora é ter paciência Que eles estão com fome Mas vamos resolver Tudo da melhor forma Mas Já dá para ver A energia deles Estando aqui em Vegas Agora que o sonho Se torna realidade Nós vamos querer realmente Tirar o melhor deles Tudo que a gente pudesse sumar Poder eles voarem Nós iremos E nós contamos Uma coisa muito importante Vocês que estão aí Desse lado Um dia também sonham Estar aqui no Mister Olimpia Las Vegas Depositem confiança Deixem mensagens positivas Para todos os atletas Que vão subir Temos nove atletas Subindo nesse Mister Olimpia Fran, Rayane Edivan Filipe Moraes Alcione Todo mundo Vitor Chaves Vini Então todo mundo Vai competir aqui Merece um crédito Porque eles estão a representar Não só a Integral Médica Mas também uma nação Que é o Brasil Então estamos aqui Para sumar com eles Vocês têm que sumar Da melhor forma Bora fazer isso Quem vai subir no palco São atletas brasileiros Então se vocês Correm junto Por favor Faça isso E o Braguinha Mais uma vez Vou mencionar Deixem os comentários aqui Para fortalecer O trabalho que o Braguinha Está a fazer aqui em Las Vegas Viajem mais de 20 horas Para estar aqui E realmente Trazer todo o conteúdo Em primeira mão Para vocês O Câmara É o cara mais importante De tudo isto a acontecer Porque é registro É documentários Que vão estar registrados Para o resto da vida Ninguém apaga Então por favor Venda a força São os atletas brasileiros No palco do Mister Olimpia Fazendo sucesso Vambora Padegoi Vapo Tchau 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 Tchau